Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje eu já fiz falando sobre ele, mas hoje eu vou fazer o passo a passo pra vocês me acompanharem. Eu vou fazer hoje a minha progressiva com a alta moda Alphapaf. Ele foi meu primeiro vídeo aqui do canal do YouTube e hoje eu vou estar ensinando pra vocês como eu mesma faço. Então eu vou tomar banho, vou lavar a cabeça direitinho, porque o cabelo tem que estar bem limpinho. O primeiro passo é esse e vou secar meu cabelo. Quando ele estiver seco, eu volto aqui pra passar o produto pra vocês, o que eu vou precisar, tudo direitinho, tá bom meninas? Me aguardem que eu já volto. Um grande beijo, até logo, tchau, tchau! Bom meninas, voltei, lavei meu cabelo, ó, tá limpinho, limpinho, limpinho. De preferência, é importante vocês usarem aquele shampoo anti-resíduo, pra não ter nada. Não use nada do cabelo, gente, nada. Nem aquele reparador de ponta, finalizador, nem condicionador eu uso. Só uso shampoo e pronto. Olha, vim com ele aqui, lavei o cabelo, sequei e voltei aqui. Bom, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um potinho pra colocar o produto. A gente vai precisar de um pincel. Eu já falei no vídeo anterior, mas eu vou estar repetindo pra vocês acompanharem, tá? Um pincel. Um pente. Vocês vão ver que o pente, ele vai, pra quando depois tá quente, tudo, espalhando o produto pelo fio inteiro, tá? A gente vai precisar também de prendedores de cabelo, tá? Já coloca a necessidade de cada um de vocês, que a gente vai dividir o cabelo. Vai precisar do produto, né? Claro. Vai precisar da chapinha. E vai precisar também do secador de cabelo, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, lógico, olha, o primeiro passo, lavar o cabelo, sem nada, como eu falei pra vocês, recapitulando, né? Como eu falei pra vocês, e depois vocês vão secar o cabelo. Ele tem que estar 5% seco, tá? Agora eu vou repartir aqui no meio. E vou separar ele, eu tenho um pouquinho de cabelo, eu vou separar ele, não, eu vou separar em 4,5, que aí fica mais fácil pra fazer o procedimento, passo a passo. Eu vou prender aqui. Bom, não esperem que fique bonita, tá, gente? Porque pra fazer isso não tem jeito, você tem que dividir mesmo no meio de cabelo. Ui, quase que não vai meu braço. É normal, olha, divide ele no meio, assim, a mão mesmo, olho nu mesmo, ó. Separa, divide o cabelo, opa. Cabeleiro. Vocês vão ver, gente, que é muito simples de fazer, tem que ter só um pouquinho de paciência, né? Eu tô mostrando pra vocês que é interessante que eu mesma estou fazendo em mim. Por isso que eu achei interessante. E vocês veem que dá pra fazer. Meu cabelo, ele é comprido, eu tenho pouco cabelo, né? Mas ele é comprido. Então, às vezes, dificulta pra quem tem muito cabelo, não tá acostumado, né? Cansa o braço porque cansa. Meu cabelo é pouquinho e já cansa. Mas ele é comprido? Ai, ele ficou muito bem preso aqui. Deixa eu arrumar. Tá vendo, gente? Olha, cabelo separado. Aqui pra trás pra não embolar, tá? O produto explicativo, primeiro eu vou começar usando. Tem que colocar a luva, tá? Eu já meio que deixei meio que separado tudo pra ficar mais fácil. Bom, eu já deixei ele apertinho. Primeiro eu vou começar com o número 1, tá? O número 1 é o creme disciplinante intenso. Vou começar com ele. Vou pegar ele. Tudo, gente, vem tudo explicando no folhetinho. Explicativo que vem no produto, vai explicando o passo a passo. Mas aí pra deixar mais claro pra vocês, eu vou estar gravando esse vídeo, tá? Ela é zero de formol, tá? Aqui tá explicando no folhetinho. Olha, quando vocês comprarem, vem. Tanto no vermelho quanto nesse roxinho, nesse lilás aqui. Já deixei um pouquinho aqui aberto, ó. Opa, agora abri tudo. Vou colocar o produto aqui no pote. Ele não tem, ele é assim, ele não tem cheiro forte não. Dá pra, dá pra aguentar. Vocês vão sentir que ele vai ter um cheirinho forte quando vocês passarem a chapinha, porque sai uma, 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 um memória. Sai um, parece que tá fendendo, sabe? Assim, uma fumaça. Mas é a reação mesmo do produto junto com a chapinha, tá? Eu vou mostrar pra vocês. O produto, assim, ele é branquinho, ó. Vocês conseguem visualizar? Ele é branquinho e cheio ainda até agradável. Bom, agora eu vou começar aqui. Ele explica também que você tem que começar passando primeiro pela, pela frente, tá? Pela parte da frente do cabelo. É, vamos lá, tá? Gente, pro vídeo não ficar muito longo, vai ter algumas coisas que eu vou, que eu vou editar, que eu vou cortar, tá? Mas, assim, é só a ideia mesmo pra vocês, tá? Vocês terem uma noção de como é. Gente, evita o contato com a raiz do cabelo, tá? Evita o contato. Faça o teste também da raiz antes de começar. Eu já uso esse produto daqui há mais de um ano. Então, meu cabelo super aceita e tal. Vocês vão ver, meu cabelo tá cheio de frizz aqui em cima. Não sei se vocês chegaram a ver, mas ele tá cheio de frizz. E o produto, nossa, ele vai dar uma outra vida pro meu cabelo. Além, né, do que eu já, no vídeo, alguns vídeos anteriores aí que vocês podem procurar aí no canal do YouTube, vocês vêm me ensinando também o corte bordado. Tudo pra deixar o cabelo da mulherada mais bonito. Ó, tá vendo, gente? Eu tô espalhando o produto pelo cabelo e eu, por favor, vou passar no pente, ó. E também ele não mancha a roupa, tá, gente? Não tem esse perigo de manchar a roupa. Ele não mancha. Ó. Passando bem rapidinho. Eu acho que eu vou passar esse lado inteiro aqui só pra vocês verem. E aí depois eu... Eu paro, tá? Eu filmo mais. Um pouquinho do cabelo mesmo. Ó. E aí depois daqui, depois que eu passar em todo o cabelo, eu vou... Eu vou esperar 20 minutos, né? Eles pedem pra aguardar 20 minutos depois que o produto tá no cabelo. E depois você tem que pranchar o cabelo. Tá bem facinho. Ó. Aqui é a parte moleza aqui. Pra mim é a parte que mais me cansa, assim, que eu acho que detona é a parte de escovar a chapinha. Tanto que no momento eu não faço nem a escova. Eu faço, é... Eu seco praticamente o cabelo, estivo. Vou meio que esticando com a escova mesmo. E pra mim tem dado certo. Mas se você tem mais prática do que eu, aproveita esse dom que Deus te deu, minha filha. E... Um abraço. Vamos lá, ó. Eu até peguei bastante cabelo. Começar pela parte da frente pra mim não é muito bom, não. Me atrapalha todo o peinão. Mas a gente faz o que o produto pede pra dar o melhor resultado, né? O objetivo é o melhor resultado. Então a gente vai em busca dele. Ó. Vem aqui, que já joguei aqui pra trás. Senhor, tá embolando tudo aqui. Me achei. Tô até pegando bastante cabelo, gente. Mas podem pegar menos. Tá? Porque senão eu me perco. Eu não tô no banheiro, eu vou fazendo no banheiro. Eu vim pra cá porque a luz é melhor na sala. Mas aí não tem acabando tendo os recursos que eu preciso. Mas é... Mas dá pra fazer. Pra mostrar pra vocês melhor. Porque a luz do banheiro é meio escura. Ó. Aqui o cabelo já é bem comprido. Lá na frente é mais repicado. Lá embaixo. Então o produto não vem até aí embaixo. Aí a gente vai passando e depois ele vai espalhando. Em todo o comprimento, ó. Quase da raiz aos pontos. Ó. É confundido, não. É tanto cabelo aqui que tem hora que confunde tudo. Dá trabalho. Se vocês acham que dá trabalho, gente, é só o começo. Aí depois vale a pena. Eu fiz a última vez no meu cabelo em abril. Nós já estamos já em setembro, então já faz bastante tempo. Dura pra caramba. Gente, lembrando pra vocês que em média esse produto custa... É assim, é muito barato. Você faz... Você passando em casa, você não tem custo nenhum, né? Porque você mesmo que faz. E esse produto em média, ele custa uns 30 reais agora. Até a aumentada. A última vez que eu comprei, que tava meio sumido. Parece que eles mudaram a fórmula. A minha irmã ligou lá. A gente falava que tava mudando a fórmula. Então, é... Agora vem um pouquinho mais caro. Opa, tá colocando errado o novo, assim. Já vai dando já uma esticada, tá vendo? Agora eu vou passar aqui na franja. Olha só, né, gente? É impressionante, né? Mulher pra ficar bonita faz qualquer negócio, né? Tá nem aí. Pra ficar bonita e não ter... Não ter gasto, então é melhor ainda. Eu adoro. Bom, gente. Já passei nessa parte direita toda do meu cabelo. Agora eu vou lá, vou fazer a parte esquerda. Quando acabar, eu volto pra falar com vocês de novo. Tá bom, meninas? Beijo até mais. Bom, meninas. Já passei em todo o comprimento do meu cabelo, olha. Passei no cabelo inteiro. Tá? O cabelo tá pesado pra caramba. Ó, tá bem estranho, ó. Até vou agir de ficar nele. Agora eu vou aguardar por 20 minutos o produto reagir na minha cabeça, né? No cabelo. Daqui 20 minutos eu vou fazer o quê? Vou secar o cabelo. Aí depois eu volto também pra falar com vocês depois que eu secar o cabelo. Tá bom, meninas? Bom, então você já sabe. O primeiro passo, lavar o cabelo, deixar o cabelo limpinho. Com shampoo. Só o shampoo. De preferência o shampoo anti-resíduo, tá? Deixar o cabelo bem limpinho. Você vai desembaraçar ele. Você vai secar. Depois você vai passar a etapa número 1 da escova progressiva, né? Da escova disciplinante alta moda, tá? Você vai passar a etapa 1. Você vai dividir o cabelo e passar todo o cabelo. Começando pelo início. Pela parte da frente primeiro. Depois a parte de trás, tá? Depois disso, o que que eu fiz? Depois disso, o que que eu fiz? Eu passei todo o produto no meu cabelo. Agora eu vou mandar 20 minutos. Depois desses 20 minutos, eu volto de novo pra falar com vocês. Que eu vou secar o cabelo depois dos 20 minutos e volto, tá bom? Secador aqui com esse barulheiro. Falando com vocês, não vai dar certo, tá bom? Beijo e até logo. Tchau, tchau. Bom, meninas. Já fiz todo o processo que eu falei pra vocês há pouco. Já sequei meu cabelo. Agora eu vou passar a chapinha. Vou passar por uma parte, como a gente sempre faz. E depois eu dou sequência, tá bom? Bom, primeiramente, olha. Meu cabelo vai continuar no meio do jeito que ele tá. Não esperem fazer uma escova e achar que vai ficar uma escova de salão. Porque não vai ficar. Até porque o cabelo da gente fica mega pesado. Parece que tem mil anos que eu não lavo o cabelo. Fica bem estranho. Bom, vou deixar o cabelo aqui do lado. Eu não gosto muito de amassar o cabelo não, sabe? E eu gosto de começar a fazer aqui atrás. Já pegando assim, tá vendo? Esse pouquinho, essa mecha aqui pequenininha. Então, agora que a gente vai iniciar o trabalho. Eu não vou amassar muito o cabelo não. Mas eu tenho que prender, senão mistura tudo e não dá certo, né? Bom, já liguei a chapinha, tá? Vai dar um... Parece que tá achapando alguma coisa. Ah, deixa eu pegar o pente. Pera aí, vamos ver aqui. Olha. Olha a fumacinha, gente, saindo. Não é mal, tá? Dois... Eu passo 20 vezes, gente. Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... O olho é arte. Nove... Dez... Onze... Doze... Treze... Treze... Quatorze... Quinze... Dezesseis... Dezessete... Dezoito... Dezenove... Vinte... Bom, não vou fazer em todo o cabelo com vocês, senão o vídeo vai ficar extenso demais, tá? Mas é assim que a gente vai fazendo. Pegar bem pouquinho. Ó. De novo. Eu vou fazendo de vinte, um vinte. Porque... Eu gosto de um melhor resultado, então eu prefiro fazer assim. Ó. De novo. Lembrando, gente, que não é pra poder passar muito rápido a chapinha, porque se você passa muito rápido, não adianta muita coisa, tá? Um... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Um... Doze... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E cada vez que eu faço isso, gente, eu vou tendo cada vez mais respeito pelas cabeleireiras, porque é um trabalho bem cansativo, assim, por isso que elas cobram um pouquinho pouco caro, né, para algumas pessoas, só que é um trabalho profissional, né? Não tem o que fazer, gente, é bem cansativo mesmo, imagina o que elas fazem, muitas das vezes, dois, três cabelos por dia, e às vezes pega aqueles cabelos bem caracolados, sabe, que dá muito mais trabalho, opa, então, assim, respeito pelo profissional, tá? Um, dois, três, eu vou contando com vocês, senão depois eu me perco. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Bom, meninas, vamos fazer só a última mechinha agora, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Vamos lá, só a última, aí eu paro, edito o vídeo e depois eu volto de novo quando eu estiver do outro lado, tá bom? Boa! Só pra vocês fixarem bem a ideia, ó, como funciona. Ó, um pouquinho de cabelo. Ó, deixa ele desembaraçado, tá, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, Dez, onze, doze, 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 20, eita Ó, o cabelo tá super doido Como praxe eu vou passar aqui em todo o cabelo Bom, gente, então é isso Eu espero que vocês gostem de vídeos assim Eu vou fazendo mais conforme vocês forem vendo E agora eu vou parar aqui um pouquinho, tá? De gravar um pouquinho Vocês estarem acompanhando Eu vou terminar todo esse lado Quando eu for pro outro lado eu volto de novo, tá bom, meninas? Já volto Um beijo, tchau, tchau Bom, meninas, acabei a etapa Já fiz todo o cabelo, tá, ó Acabei adiantando Já tá meio tarde Agora eu vou terminar só esse pedacinho aqui junto com vocês, tá? Vamos lá Também acabando aqui, gente É, já lavo a cabeça Já seco de novo Com o secador Passo a sopinha de novo E finish Cabelo pronto e bonito Eu vou deixar pra vocês a foto no final Tá? Não, não vou gravar o cabelo novo, não Vou deixar pra vocês ao final Que vocês depois vão perceber nos vídeos que o cabelo tá diferente Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Oze Doze Treze Três, quatorze, toze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Esse processo todo, gente, demora em média, pelo menos no meu cabelo, de duas horas e meia a três, tá? É bem demoradinho mesmo. É bem demoradinho, tem que ter paciência. Tá acabando, eba! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez. O meu braço tá doendo. Onze. Uh, tá doendo. Doze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. É, quase acabando, gente. Depois, eu prometo que deixando fotinho, no final do vídeo, eu deixo a foto pra vocês. Vou meditar, vocês vão ver como é que ele vem. Agora, falta só dois mexinhos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, pra misturar o cabelo. Dez, onze, nove, treze, quatorze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dezoito, dezenove, vinte. Eba! Agora, a última mecha, não menos importante, é a franja. Vamos ver, vinte vezes de novo, e eu vou cantar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, eu vou juntar as duas, as duas espranjas aqui, dos dois lados. Vou juntar elas. Tá duro, gente, tá duro pra caramba. Vou fazer aqui dez vezes. Ó, tá quase me queimando. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, seis, sete, oito, nove, dez. Tá acabado aqui. Vou levar o cabelo meio de ladinho assim, a franja, né? Porque senão a gente não enxerga, né? Aí não tem condição, tu ficou com cara de tebra, cabelo duro. Literalmente duro. É. Bom, aí agora o próximo passo, qual vai ser? O segundo, tá? É o shampoo disciplinante. Vou usar o shampoo, tá? Deixa eu lavar bem a cabeça, né, gente? Tem bastante shampoo, vem bastante produto até. Deixa eu colocar aqui, vai pra não cair. E depois eu vou passar a máscara disciplinante e reconstrutora. Depois eu vou passar ela, vou ficar cinco minutinhos aguardando o cabelo. Depois eu vou tirar, vou lavar, só com esses produtos, tá? Não é um shampoo normal, com esses produtos mesmo. Aí depois que eu lavar, vou secar o cabelo de novo. Não precisa secar, só secar mesmo a cabeça. Não precisa secar, fazer escova, só pra secar o cabelo. Depois eu faço a chapinha de novo, pra dar o melhor resultado e acabou. Oi, meus amores! Bom, já tomei banho, já lavei o cabelo, olha, já tirei o produto. Tirei mais ou menos assim, né? Que você tem que lavar ele com o shampoo, né? Com o número dois. E você tem que usar o reconstrutor. Você tem que ficar por cinco minutos. Eu já fiz esse processo, já lavei os meus cabelos e já sequei o secador e passei a chapinha. Esse é o resultado final. Ó. Ó. Só pra vocês darem uma olhada, como é que ficou. Eu mesma fiz no meu cabelo, que é o mais importante, né? Porque às vezes muitas pessoas deixam de fazer progressiva, vai no salão, qualquer outro lugar, porque não sabe como fazer, não consegue fazer em casa. Só pra vocês terem uma ideia, olha o tamanho do meu cabelo. Olha, ele é comprido e mesmo assim eu consegui fazer. Dá um pouquinho de trabalho, tá. Mas vale a pena. E eu confesso com vocês que eu já fiz progressiva em vários salões. Já fiz várias vezes. Não de merecendo o profissional, mas eu percebo que a minha fica muito melhor do que a deles. Já aconteceu uma situação comigo, por exemplo, de dois profissionais estarem fazendo ao mesmo tempo, cada um de um lado, um lado fica mais liso que o outro. Então, assim, não é legal. Eu passo 20 mechas em cada um. Bom, só recapitulando com vocês rapidinho. Lembrando, a primeira coisa que você tem que fazer é lavar o cabelo. Lavando o cabelo, você vai fazer o quê? Você vai passar o produto em todo o cabelo. Você tem que lavar se passar linha e se passar nada. Você vai passar o cabelo, dividir o cabelo em quatro mechinhas. Depois você vai pegando mecha por mecha e vai passando o produto. Vai aguardar 20 minutinhos depois que passou em todo o cabelo. Aguardando esse 20 minutinhos, você vai fazer a chapinha. Você vai secar o cabelo e você vai fazer a chapinha no cabelo. Depois você vai lavar a cabeça com o número dois, né? Que veio aquele saquinho que eu já mostrei pra vocês agora há pouco. E você vai passar o número três. Passando esses dois, o que você vai fazer? Secar o cabelo de novo. Vai fazer novamente a chapinha. E depois, gente, é isso. É só isso que é o procedimento do passo a passo da progressiva. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever no meu canal do YouTube. E não deixem também de dar um joinha no vídeo se vocês gostaram. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não deixem de comentar. Muito obrigada. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau! Tchau!